Oi gente, ho ho ho, é de natal, então hoje eu vou fazer uma lancheira pra minha mãe, porque minha mãe toda vez faz uma lancheira pra mim Não esqueci, oi pessoal, tudo bem com vocês? O nome dele é Jax, ele é um snowman, ele ama brincar e fazer lancheiras Eu adoro lancheiras e lanches divertidos Então hoje eu vou fazer uma lancheira pra minha mãe E eu vou ajudar a Lulu Essa lancheira é do par... da par... Esse vídeo faz parte da Mamães pelo Mundo Que minha mãe faz com a Ju e com a Ângela, que mora lá no Japão E hoje é a convidada especial E a Tati Vocês podem assistir o vídeo delas também Vou deixar no box de informação aqui embaixo, gente Então bora começar com uma coisa Deixa eu pensar... Ah, sei, eu tenho uma muito boa ideia Esse lancheira que mamãe me deu, então eu vou fazer nesse bem todo Tem muitos passos Tem um, dois, três, quatro, cinco passos É que vem com um garfinho, que é um garfo colher Vamos abrir pra você ver como é Aqui o garfinho colher, muito bonitinho E aqui os passinhos Gente, a gente vai começar com esse É um chapéuzinho de papai meu amor, muito bonitinho Morango com banana e... Tem um marshmallow Gente, a gente tem um pouco aqui de comidinhas Morango tá um pouco molinho porque é congelado Só deve congelar Então a gente usa congelado Primeiro a gente vai pegar um pedacinho do morango Depois botar aqui em cima disso Vou botar o marshmallow Só que antes que eu vou botar, eu vou botar esse pauzinho Gente, primeiro eu vou enfiar o marshmallow Então a gente vai enfiar aqui Daqui de cima até embaixo Isso é o pompom Agora a gente vai botar o morango Agora a gente vai botar a banana Aqui o chapéu O papai meu quer fazer Agora eu vou fazer mais Gente, agora eu vou botar mais marshmallows pra ela Porque ela ama marshmallows E o potinho tem que ser verde e vermelho Porque é a cor do Natal Tá ficando tudo tão lindo Não tá, pessoal? Eu vou encher a coisa Depois eu vou botar o morango Porque a mamãe também ama morangos Parece que tem uma neve caindo aqui Quando chegou morango e banana Vou botar bem aqui Morango 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 Depois a cor da banana Olha, tem olhinhos Aqui na minha mão tem dois tipos de espinkles Um vermelho e um verde Agora eu vou botar um pouco Agora eu vou botar um pouco Agora eu vou botar um pouco do vermelho em glaze É red Em português é vermelho Vou botar um pouco do vermelho Agora eu vou botar o verde Em português é verde Em inglês é green Não tá caindo direito? E com espinkles Não tem problema Eu não sou botar um pouco do vermelho Agora tá caindo Gente, olha o que que eu achei Muito bonito Bora abrir? É um bolinho de árvore de Natal É muito bonito Agora eu vou abrir Pra gente ver como é Primo, tô, primo, tô, primo Bora ver, bora ver, bora ver Uou Já vimos isso, gente Olha que lindo Essa árvore tão pequenininha Olha, eu pensei que a gente ia montar a árvore Só que já vem pronto Que legal Vamos guardar os bolinhos assim Ah, tem uma boa ideia Bora botar igual umas coisas Mas igual a neve de caindo Tá me dando uma fome Então vou comer um pouco Ah, esqueci de você Delícia Vou precisar um pouco de ajuda Tá bom Estou aqui pra te ajudar Sabe o que que é isso aqui? É coconut Coco Então aqui É goldberry Esse goldberry é muito saudável Minha mãe ama esse goldberry Então eu vou botar um pouco desse A minha mãe Vai bem aqui Gente, agora eu vou botar um coco aqui Pra botar Vai ficar bem bonito Que lindo Vou botar um pouco aqui também Vou botar um pouco aqui também E copo Vai ficar bem bonito Aqui também Uh Tá me tá caindo Essa parte Já terminou Prontinho Agora terminei Eu tenho uma surpresa pra minha mãe Aqui Lulu Então aqui a gente tem um chocolate de papai noel Que legal E também Jack Você pode usar um chocolate de papai noel Você pode pegar também o resto? Aqui ó! Achei! E também tem o gummy que eu vou botar no outro saco. Então aqui eu vou deixar a minha mãe usar emprestado. Minha lancheira é muito bonita. Então primeiro eu vou abrir isso. Eu vou pegar só um da minha mãe porque eu acho que Natal, eu acho que umas pessoas vão também querer. Papai Noel. Olha como ela é muito bonitinha. Vou deixar essa para outras pessoas. Então aqui é o gummy e a gente vai usar para a lancheira. Então eu vou abrir aqui porque eu acho que minha mãe ama gummy. Então eu vou deixar o gummy para ela. Olha que lindos gummy! Tem verde, vermelho, azul. Vamos ver o que tem desenhado. Então vamos ver. Olha, tem um gummy! Eu não sei se vai dar para ver direito, só que esse... Esse é esse. Então eu vou deixar esse bem aqui para botar na lancheira. Esse é um animal azul. É um monstrinho aqui. Então agora eu vou botar esse aqui. Olha gente, a gente achou aqui esse e esse que é o verde. É o Papai Noel. Eu vou deixar todo vermelho junto e azul e verde junto. Gente, não pode comer muito açúcar todo dia. Olha o seu barrigo vai doer. Mãe já tem muitos. Então agora eu vou botar todos no saquinho. Vou botar esses. Agora todos azuis. E agora todos verdes. E agora eu vou botar esse aqui dentro. Agora gente, eu vou dar para minha mãe. Vai ser um saquinho surpresa. Então, primeiro eu vou botar essa parte. Se eu botar para esse primeiro, depois isso vai amassar isso. Então primeiro eu vou botar esse. E agora eu vou botar essa parte. E agora eu vou fechar. Se você gostou, dá um like só. E também Jack. Oh, Jack. Você comeu um pouco de morango? Eu não, não, não. Aliás, comi. Como você descobriu? Hum, porque quando você virou para a câmera eu vi essa partinha. Ai, meu Deus. Eu adoro comer essas coisas tão antiga. Ai, tá bom. Então você pode dividir com mamãe. Ah, que legal. Então é isso, pessoal. Não esquece de assistir o vídeo da Tati, da Ju e da Angela. Beijo à família. Tchau, tchau.